Hoje em Intercine, uma jovem vivendo as maiores loucuras com um amigo que é pura tiração. Um sonho chamado Fred, filme inédito. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e a lista de três filmes pra você ligar e escolher aquele que você quer ver nesta segunda em Intercine.